...para a reta da meta e ele também a atravessar-se e em... ...que faz também aqui a estreia com 16 anos na rama da Falperra e aqui o... Boa tarde, já estamos 10 metros já em pista com os pilotos do campeonato europeu e aqui... ...está já ele na travagem para a reta da meta e ele também a atravessar-se e em bater, não há um erro do piloto e comprometer aqui também bastante juro de inspirações. Consegue ainda retirar o carro, mas ali com bastantes danos na parte dianteira... ...que vai obrigar, obviamente, uma reparação. Tem aqui esta travagem que perde completamente a traseira do carro. 10 anos na rampa da Falperra, tinha 16 anos e hoje a irmã que faz também aqui a estreia com 16 anos na rampa da Falperra... ...e aqui o embate de Gabriela, mesmo à chegada nos raios, aquele ponto não está fácil. Tal como já tínhamos visto ainda na prova só do campeonato português e aqueles raios sofreriam limas. Boa tarde, já estamos 10 metros já em pista com os pilotos do campeonato europeu... ...e aqui, já na parte final desta prova, algum espetáculo, mas não foi propositado. Estamos já a acompanhar os pilotos do campeonato europeu, nesta que é a segunda subida oficial de prova... ...e que está a ser liderada até agora, embora ainda não tenha entrado neste traçado para a segunda subida. O piloto italiano verde, sem grandes surpresas, ele quer...